Desfile de abertura das Olimpíadas de 1912 em Estocolmo. No jogo entre a Alemanha e a Áustria, o goleiro alemão Weber sofreu uma conclusão cerebral. Antes do acidente, deixaram passar três bolas fáceis. Resultado, 5 a 1 para a Áustria. Jogando contra a Rússia, a Alemanha venceu de 16 a 0. Por isso, o governo do Kizá se recusou a pagar a viagem de volta dos jogadores russos. O segundo à esquerda, na primeira fila, é Fuchs, do Karlsruhe, autor de 10 golpes. Jogo final entre ingleses e dinamarqueses. A Dinamarca contava com Middle Bull, mais tarde contratado pelos ingleses. Na equipe iglesa, o quinto da direita é o Woodwall, bicampeão olímpico, considerado o melhor jogador de seu tempo. Até 1928, uma final olímpica tinha a importância que tem hoje a Copa do Mundo. Naquela época, os holandeses eram, depois dos dinamarqueses, os mais fortes adversários dos ingleses. Vencendo por 2 a 0, os ingleses se tornaram tricampeões olímpicos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.